Tô na pista, caralho, eu meto a safadão E se vai empurrar Eu aqui no plantão Me lembrei da foda, muito foda Que fizemos ontem Você descendo, subindo, sentando na vara Puxei teu cabelo e dei tapa na cara Espalha pras amigas que eu sou o ratão da quebrada Amiga miserável, ele me deixou toda frada Eu vivo crendo e nojo Dá-se tudo ignorante Tá implorando de novo Mas não pode se apegar Então tu toma, se posiciona e toma Fica de lado e toma Faz sua posição, vou machucar Toma, se posiciona e toma Fica de lado e toma Faz sua posição, vou machucar Fica de quarto na cama Puxei seu cabelo, tu vai gozar Fica de quarto na cama Puxei seu cabelo, tu vai gozar Fica de quarto na cama Puxei seu cabelo, tu vai gozar Fica de quarto na cama Puxei seu cabelo, tu vai gozar Toma, se posiciona e toma Fica de lado e toma Faz sua posição, vou machucar N 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 Eu aqui no plantão, me lembrei da foda, muito foda que fizemos ontem Você descendo, subindo, sentando na vara, puxei teu cabelo e dei tapa na cara Espalha pras amigas que eu sou o ratão da quebrada Amiga miserável, ele me deixou toda casa Eu vivo criminoso, da estrutura ignorante Tá implorando de novo, mas não pode se apegar Então tu toma, se posicione, toma, fica de longe e toma Faz a posição, vou machucar Toma, se posicione, toma Fica de longe e toma, faz a posição, vou machucar Fica de quarto na cama, puxa seu cabelo, tu vai gozar Fica de quarto na cama, puxa o seu cabelo, tu vai gozar Toma, se posiciona e toma Fica tirante e toma Faz a posição, vou machucar N, 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 N que olha o vinte Tchau